Bom, e depois de 14 anos de muita espera, o Parque Tecnológico de Rio Preto, gente, finalmente vai avançar, viu? As empresas interessadas no Centro Empresarial e Incubador vão passar por uma seleção. Foram 14 anos de espera e mais de 40 milhões em investimentos. Serão selecionadas até 12 propostas para o Centro Empresarial e 19 para o Centro Incubador. As empresas candidatas passarão por duas fases. O início das atividades está previsto para o dia 31 de outubro. Vai estar publicado no Diário Oficial do Município toda a documentação que ela tem que apresentar. E junto com esta documentação, o projeto que ela tem para aquele espaço. Aí vai ser criada uma comissão que vai dar uma pontuação, está tudo lá estabelecido, como essa pontuação, para que ela tenha condições de concorrer com as outras empresas. As empresas poderão atuar, inclusive, em esquema de co-work, compartilhando os espaços. Segundo o prefeito Edinho Araújo, toda a infraestrutura necessária para esse primeiro momento já está concluída. É um passo a mais nesta luta, nesse sonho de termos um distrito voltado para a tecnologia, o parque tecnológico. E, para tanto, foi muito esforço, uma série de ações que foram tomadas e hoje Rio Preto tem esta oportunidade de abrir para o mercado. A capacidade máxima do parque é de 297 empresas, mas ainda, segundo o prefeito, os lotes para empresas maiores ainda não estão liberados. Ali você sabe que para instalar uma empresa você precisa ter o recolhimento do esgoto. Isto ainda está por ser totalmente acertado com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.